E nós vamos encerrar essa edição do Jornal do Meio Dia com a série Cuiabá 300 anos. A Catedral Metropolitana Basílica do Senhor Bom Jesus de Cuiabá é um dos locais mais visitados da capital. Lugar de oração para os fiéis e que guarda também na era os restos mortais de personalidades históricas aqui de Mato Grosso. Pois é, Lúcio, pouca gente sabe disso, mas a repórter Stephanie Romero vai mostrar para a gente agora na matéria especial sobre os 300 anos de Cuiabá. O barulho, o trânsito, o estresse dos concessionamentos, o vai e vem sempre tão apressado das pessoas, contrastam com o silêncio e paz encontrados por quem sobe as escadarias da Basílica do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. E as pessoas que por aqui passam nem imaginam quantos segredos guarda o subsolo da Sagrada Edificação. Muito menos que existe um cemitério. Você sabia que aqui dentro da igreja tem um cemitério? O que você acha disso? Ah, eu, assim, precisamente eu não sabia disso. Eu fiquei sabendo, né? Eu tive uma conversa e tem um monte de padre enterrado aí dentro. O que você acha disso? Ah, eu acho um absurdo, né? O quê? Mentira? Você tá louca? Mas como assim eu venho na igreja quase toda semana, gente? Aqui na matriz? É. Já ouvi falar, ouvi falar por coincidência ontem. Olha, é interessante, eu não sabia. Dentro da igreja tem túmulos. Meio estranho, não é? É esquisito, né? A igreja, além de abrigar a fé de diversas pessoas, também guarda parte da nossa história. Aqui no subsolo, estão enterrados os restos mortais de diversas personalidades importantíssimas da cultura matogrossense. Bem aqui, nós temos Dom Orlando Chaves. Aqui, Miguel Sutil e bem do ladinho, ó, Pascoal Moreira Cabral. E logo acima, Dom Francisco Jaquino Corrêa. Desde que foi feita esta nova construção, eu creio que na outra também já tinha, existiu túmulos onde se sepultavam os bispos, né? E também os fundadores da cidade, porque Pascoal Moreira Cabral, conta-se que esse espaço aqui era dele, essa terra aqui, esse lugar onde a igreja foi construída, né? Por isso, ele tá aqui. Mas eu creio que muitas igrejas, principalmente aqui do centro de Cuiabá, tem corpos enterrados dentro delas. O padre Edmilto Mota é o responsável pela catedral. Ele conta que a cripta foi construída junto com a igreja, porque era comum guardar nestes lugares os túmulos de figuras importantes na época. O costume de enterrar os mortos dentro da igreja, se dá pelo fato de nós crermos que nós somos as sementes da eternidade. É por isso que os lugares onde nós somos enterrados chamam-se cemitérios, que vêm de cemitérias. Nós somos semeados na terra para poder nascer para a eternidade. A igreja resistiu muito tempo, por exemplo, contra o ritual de cremação de corpos, né? Porque a gente acredita nisso. Dona Conceição, de 80 anos, nos conta a parte da história desta cripta. Todos os que estão aqui vieram para cá, porque todos foram para lá, porque aqui tinha sido destruído de Nossa Senhora do Bom Despacho, que vieram tudo em processão, passaram pela igreja Nossa Senhora do Rosário, e da igreja do Rosário veio até aqui, a catedral. Todos eles que estão aqui, menos da Orlando, que não tinha morrido ainda. Dona Conceição tem uma vida dedicada à fé, sempre participando das atividades religiosas. E ela conviveu com Dom Aquino e Dom Orlando Chaves. Dom Aquino era como se fosse uma pessoa, assim, muito amiga, muito coisa, né? E na catequese, sempre nós tínhamos a catequese na Santa Rita, com a irmã Virapares. Aí nós tínhamos um dia X para vir para Dom Aquino fazer a aguição do catecismo. Era o segundo catecismo. Era na igreja Nossa Senhora do Bom Despacho. Tinha uma capela que chamava Capela do Caleção de Jesus, que era de Dom Aquino. Dom Orlando, ele conviveu mais com a gente aqui na Coisa, porque foi ele que destruiu a catedral. Ficar sentado num potrona, conversando, nem recebia as pessoas elegantemente. Tinha muitos afilhados. Inclusive, meu pai era afilhado dele. O único que foi realmente sepultado aqui, nessa baseira, do jeito que está, foi Dom Orlando Chaves, né? Que já morre bem para cá. Ele está ali embaixo. Esse é o último bispo que foi sepultado aqui. Ele vivia aqui na Mitra, ao lado, ali em frente à Santa Casa. Foi o... na linha, o terceiro, né? Agora tem Dom Milton, Dom Manifácio e ele. Dom Manifácio conviveu com ele durante muito tempo. Depois que Dom Manifácio assumiu. E ele viveu por aqui. Foi ele que construiu esta igreja. Foi ele que construiu o seminário que está lá em Várzea Grande, né? O Seminário Arquidiocesano, no Cristo Rei. E passou os últimos anos aqui na Mitra, ali naquela casa que fica ao lado da Igreja do Bom Despacho. Aí, quando morto, foi velado aqui na catedral e depois sepultado aqui. E quem quiser conhecer de perto este local que faz parte da nossa história, pode vir, pois o espaço é aberto à visitação. Música 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 Legenda Adriana Zanotto